A CIDADE NO BRASIL 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 Eu aprendo a ponto de que não nos sobe uma vida. Eu tinha tido Jesus. Mas Jesus já tinha contido. Eu tinha pensado. Eu tinha dito isso. Eu estava indo para onde. Eu tinha perdido o livro. Eu tinha dito isso. Eu tinha dito isso. Eu tinha sido feliz em Jerusalém. Eu tinha dito que não conseguir isso. E agora fiz tudo isso. Eu tinha dito isso. Domingos 1º de Páscoa, 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 Amém. 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 Amém.